A gente fala agora sobre a safra de grãos do estado do Mato Grosso, maior produtor do Brasil, que teve um clima muito favorável nessa temporada 16-17. O clima contribuiu para o plantio da safra de soja, na safra de verão, acontecer dentro do período ideal, dentro da janela ideal de semeadura. E a cultura se desenvolveu bem durante boa parte do ciclo, com exceção de uma fase muito chuvosa. No início deste ano, por volta do mês de fevereiro, quando cerca de 25 mil hectares com soja tiveram de ser abandonados devido ao excesso d'água. Fora essa situação, a safra de soja se desenrolou muito bem por lá, está agora na fase final de colheita. De acordo com o EMEA, a colheita está quase encerrando, até o momento tem 97,1% de área colhida. Nessa mesma época do ano passado, em 24 de março de 2016, a safra 15-16 estava em 91,5% de área colhida, portanto, indicando ritmo, bom ritmo acelerado para essa safra de soja no estado do Mato Grosso. Olha, com o clima se desenrolando muito bem ao longo da safra, as lavouras tiveram uma produtividade bem maior do que estava sendo esperado pelo EMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no início da temporada. Veja qual é a diferença em relação às estimativas iniciais para a safra, divulgadas em maio e agora o último relatório de março. Veja que em maio o EMEA projetava uma safra de soja no Mato Grosso, com 53 sacas por hectare de rendimento médio estadual. Isso renderia uma safra de cerca de 29,39, ali eu faço uma correção, não são 23, são 29,39 milhões de toneladas de soja. Agora, em março, o EMEA elevou a sua expectativa de rendimento para 55,06 sacas por hectare, portanto, uma safra que pode alcançar mais de 31 milhões de toneladas. Bom, a safra está na reta final, então, da colheita e, com isso, os trabalhos de plantio do milho safrinha, que ocupam essa área de soja, que estão terminando de serem colhidas, também avança muito bem. De acordo com o EMEA, o cultivo do milho, esse sim está praticamente finalizado. Vamos aos números, então, para o cereal. A área plantada até a última sexta, 24 de março, já alcançava 99,9% de tudo aquilo que eles devem semear nessa temporada. Nessa mesma época do ano passado, o plantio estava em 99,6%, bem similar ao que se tem este ano, portanto, indicando que, até o momento, então, a implantação do milho safrinha já está praticamente concluída no estado Mato Grossense. Os números de produtividade e produção também mudaram bastante para o cereal ao longo da safra. Assim como a soja, a expectativa de rendimento médio e de colheita mudou bastante. Saiu de 91,5 sacas por hectare em maio, o que alcançaria uma safra de 23,29 milhões de toneladas para uma temporada de 26,6 sacas por hectare, anotando, portando um rendimento bem maior do que o esperado no início do ciclo e que agora pode alcançar uma safra de 26,510 milhões de toneladas de milho. Falando do estado do Mato Grosso, que está em fase final de colheita, algumas regiões que estão ainda com soja nos campos, entra nessa reta final, mas entra com muita instabilidade chuvosa e isso pode atrapalhar um pouco as atividades de campo. Quem fala a respeito de como que fica essa situação é Juliana Rezende. Os últimos períodos foram marcados por chuvas expressivas no centro do país. Por conta disso, o estado do Mato Grosso garantiu bons níveis de umidade do solo na maior parte do país. Os últimos períodos foram marcados por chuvas expressivas no centro do país. Por conta disso, o estado do Mato Grosso garantiu bons níveis de umidade do solo na maior parte do estado. Nas áreas em rosa, a umidade do solo alcança até 100%. No decorrer dos próximos dias, ainda chove de maneira bastante abrigente em todo o estado do Mato Grosso. Principalmente entre a faixa leste e ainda o noroeste, é que podem ocorrer os maiores volumes de chuva, ocorrendo de 30 a 50 milímetros. Agora, no decorrer do segundo período, as chuvas ganham um pouco mais de intensidade, principalmente no noroeste do estado. As pancadas podem alcançar até 70 milímetros. No restante do estado, as chuvas não devem passar de 30 milímetros no decorrer dos 5 dias. Ao longo do terceiro período, as chuvas agora perdem um pouco mais de força, em todo o estado do Mato Grosso. Somente no noroeste do estado é que ainda chove um acumulado de até 30 milímetros. No restante do estado, as pancadas não devem passar de 15 milímetros, que é uma chuva mais isolada, intercalando com períodos de tempo mais seco. E essas chuvas não tão expressivas no estado do Mato Grosso, as seguem favorecendo a colheita da soja.